Bom, no Visão de Mercado dessa semana, você acompanha aqui em mais de 60 cidades de TV a cabo, você também acompanha o Visão de Mercado em nosso canal streaming, em todas as plataformas digitais, nos Estados Unidos, através da CNB, que é um canal para brasileiros, em breve estaremos também no grande ABC. E neste bate-papo gostoso que vamos fazer agora, a gente está com o Vini de Oliveira, ele aí que é doutorando em negócios, consultor de marketing digital, mentor de startups, futurista, palestrante, especialista em criação de estratégia de negócios e marketing, também resolução de conflitos, enfim, responsabilidade social, comunicação interpessoal. Vini, obrigado, né? A gente falou um pouquinho só do seu currículo, mas afinal, quem que é Vini de Oliveira? Bem-vindo ao Visão de Mercado. Muito obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho tão bonito que você faz aí no desenvolvimento dos negócios e é muito importante esse networking para fazer com que a gente consiga contribuir com os empreendedores aí, né? Olha, o Vini é um cara que se preocupa muito em transformar ações em realidade, Rogério, porque o que acaba acontecendo? Muita gente hoje, ela deseja, mas talvez não queira pagar o preço desse desejo. E minha trajetória como empreendedor me fez buscar muito esse intensamente, desde onde eu venho, né? Nasci de uma família bastante humilde, nasci no Rio de Janeiro, no Morro do Jorge Turco, no Rio de Janeiro, no bairro de Rocha Miranda, vizinha madureira, quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que fica. E, enfim, de lá até aqui, tá? Hoje, conversando com você aqui de Lisboa, estar em ter tido oportunidade de visitar muitos países, principalmente a trabalho, contribuir com centenas de empreendedores na minha jornada me fazem realmente um cara muito feliz e isso me encanta e me move todos os dias. E, conta um pouquinho, Vini, como que você iniciou aí toda a sua trajetória aí no mundo da tecnologia? Olha, Rogério, minha trajetória, como eu falei, nasci no Rio de Janeiro, né? Eu perdi meu pai muito cedo numa violência de trânsito, uma briga de trânsito, meu pai foi assassinado e desde os 9 anos de idade eu tenho que trabalhar. Então, realmente, a minha trajetória de vida aí, ela é bastante atribulada e quando eu tinha 12 anos de idade, eu era office boy num escritório de contabilidade e encontrei uma postila de informática no lixo e comecei a ler aquilo ali, achei encantador, nunca tinha ouvido falar sobre computadores, enfim, 12 anos de idade. Há mais de 30 anos não era tão fácil, não era tão acessível como é hoje em dia, né? E aí, um belo dia, o digitador do escritório, uma profissão que talvez muitos daqui que vão estar assistindo esse vídeo não tenham conhecido a função, o cargo de digitador, ele faltou no escritório de contabilidade e aí eu disse para o dono do escritório, disse, olha, eu posso ajudar aí, já que o digitador faltou. Eu disse, mas você nunca mexeu num computador? Eu disse, olha, se você ligar para mim, eu mostro para você que eu sei mexer. Eu só não sei onde é que liga, porque eu nunca tinha visto o computador, né? Via no escritório, mas não podia me aproximar daquilo. E decidi, diante dessa sexta-feira fatídica, já são mais de 30 anos aí na área de tecnologia, então eu tive a oportunidade aí de fazer um curso de eletrônica na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, onde minha família se mudou. Depois fiz o curso de jornalismo, sempre atrelando tecnologia à comunicação. Nessa época eu trabalhava para o UOL, um provedor de internet, né? E foram seis anos trabalhando em provedor de internet, depois tive a oportunidade de sair para o Brasil e sempre aí atrelando nas minhas atuações a tecnologia como o fio de condutor, dessa trajetória como profissional e como empreendedor. Então você saiu da datilografia para a informática. É, exatamente. Fez curso de datilografia também. É, fiz curso de datilografia. Eu estava conversando com o meu filho, eu mostrando, eu tenho uma máquina de escrever guardada em casa. Aí ele falou, como é que isso aqui funciona? Ele tem oito, hoje tem nove anos. E eu fui mostrar para ele, disse, olha, na Copa de 94, filho, quando o Brasil foi campeão, o papai estava fazendo curso de datilografia naquela época. Rapaz, eu sou jornalista também, viu, Vini? Judiava muito trabalhar em jornal com datilografia. Mas você vê a importância aí de conciliar o empreendedorismo na educação. Infelizmente, no Brasil, está se engatinhando muito. Agora que estão começando em algumas escolas particulares, aquele lance da educação, onde você já sai com nicho de mercado na sua mente. Mas, infelizmente, ainda isso não é o foco no Brasil. Como que você vê o trabalho de colocar, implantar o empreendedorismo na educação? Porque, independente do futuro do adolescente, da criança, de repente, ela não precisa ser um empresário, empreendedor, mas ela dá um norte para a pessoa. Como que você vê isso? Olha, o que eu percebo é que a gente tem um grande espaço de desenvolvimento no nosso país. Por isso que eu acredito tanto no potencial da nossa startup, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas, principalmente, da transformação que a gente pode trazer para a sociedade a partir da educação e, no meu caso, também atrelando ao empreendedorismo. É uma pena que pessoas como eu e você, quando nós fizemos na nossa universidade, não existia qualquer tipo de debate sobre isso, sobre esse assunto tão importante, porque as universidades ainda hoje têm uma visão. Isso não é só Brasil, não. Mesmo fora do Brasil, aqui em Portugal, existe esse mesmo tipo de problema. Estou no doutorado aqui na Universidade de Lisboa e pouco se discute ou leva os estudantes às questões práticas do empreendedorismo. Fazer com que eles exatamente botem a mão na massa. E olha que a gente está numa universidade de negócios e uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Lisboa hoje. Então, essa discussão é muito importante, porque o mercado hoje não está mais interessado apenas nas pessoas que têm um conhecimento teórico. Ela precisa que a pessoa tenha uma vivência prática, até porque o hard skill não é soberano mais hoje na relação humana e empresarial. Cada vez mais as empresas estão preocupadas com soft skill, exatamente com as habilidades e as atitudes das pessoas. Então, não é só o conhecimento técnico. Você pode ser um cientista da NASA em programação, mas, de repente, você não consegue ter relações interpessoais. Então, por isso que o desenvolvimento da educação passa em várias esferas aí. E a gente precisa ter um olhar muito mais avançado sobre isso. Assim que eu terminar minha tese de doutorado, eu vou transformar minha tese de doutorado exatamente com o foco em crianças e jovens, porque eu quero trabalhar nessa base, porque a gente precisa fazer e trazer oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas, não só do ponto de vista de abrir uma empresa, mas de ter uma mentalidade, uma visão empreendedora. Porque ter uma visão empreendedora, uma mentalidade empreendedora é muito superior a, tecnicamente, abrir um negócio. Por isso é que é importante essa discussão e fico muito feliz de ter uma trajetória já há tantos anos ligada a isso e fomentar cada vez mais os negócios. E a gente sabe da inovação da tecnologia cada vez mais avançada nesse século. Agora aparecendo mais inovações também com relação a chatbot, enfim. Como que você vê os desafios desse século? Porque cada vez mais a gente vê também grandes empresas no mundo de tecnologia, Vini, dispensando aí quatro, cinco, sete mil, a gente vê o Google, enfim. Como que você vê os desafios? Porque a gente sabe que daqui a pouco tem muitas profissões aí que não vão existir mais. Um deles, de repente, nós dois aí como jornalistas também. Sim. Inclusive, há um tempo atrás, muita gente talvez não saiba, né, mas já existe produção de notícias de alto padrão nos grandes veículos mundiais produzidos por inteligência artificial, né? Então, por exemplo, no meu livro, O Economia Criativa 4.0, um dos capítulos que eu trato aqui é exatamente sobre a indústria 4.0 e um pedaço da indústria 4.0 é exatamente a inteligência artificial. Hoje, o grande boom no mercado mundial é o ChatGPT. É a primeira vez que uma empresa de tecnologia atinge 100 milhões de usuários em apenas dois meses. Não tinha acontecido isso antes. Nenhuma das grandes techs, das big techs, passou por isso. Então, fez o Google balançar. Inteligência artificial hoje é realmente um elemento que está cada vez evoluindo mais. ainda não tem a capacidade de substituir um ser humano, mas já consegue substituir inúmeras profissões. Inclusive, eu vou dar uma aula dentro da nossa plataforma nesses dias exatamente sobre isso, ensinando as pessoas como usar essas inteligências artificials e, principalmente, usar para ganhar dinheiro, que é o importante. Mas o grande ponto, Rogério, e eu acredito que pessoas como eu e você, nós não vamos perder a oportunidade, e nós não vamos perder espaço no mercado, porque a gente se preocupa em pensar. O grande diferencial, e eu falo isso no meu livro, o grande diferencial nesse século é que nós precisamos nos diferenciar através da cabeça e do coração. Sem isso, a gente não vai ter diferenciação, porque, simplesmente, nós vamos ter que competir com um robô e competir com um robô, o robô, muitas vezes, vai fazer melhor do que a gente as nossas tarefas. E isso, não estou falando só de atividades, digamos, operacionais, como, de repente, um caixa de supermercado ou um frentista. Não. Estou falando isso para médico, para engenheiro, para advogado, para contador. Então, são situações que nós estamos envolvendo hoje aqui que as pessoas estão querendo deixar de pensar para, simplesmente, serem operacionais. E, no momento que você é operacional, você vai ser substituído por uma máquina que ela vai executar muito mais rápido e melhor as nossas atividades. Então, por isso que o ChatGPT causou esse grande boom e balançou muito o mercado mundial, afetou a Bolsa de Valores, está afetando as empresas e estão surgindo inteligências artificiais muito mais avançadas, ainda, do que o ChatGPT. Então, esse ano de 2023, realmente, tem muita coisa aí pela frente. E você, como está em Portugal, a gente estava batendo um papo, falou que, em breve, você vai estar aí num caminho muito próximo, Brasil e Portugal, viajando, fazendo esse intercâmbio. Nesse dia a dia que você está participando ativamente agora em Portugal, agora vai retornar ao Brasil também, como que você aplica essa experiência sua na vida dos empreendedores que você está apoiando? Olha, graças a Deus, já são mais de 10 anos como consultor, apoiando centenas de empresas. me sinto muito honrado quando a pessoa me procura. Ontem, por exemplo, um ex-diretor do Banco do Brasil me procurou porque quer abrir uma startup, se aposentou e quer entrar nesse mundo e que tem uma carreira brilhante. E quando uma pessoa como essa, ou mesmo aquela pessoa que está abrindo, de repente, uma pequena lanchonete na garagem de casa, seja quem for que me dá oportunidade de contribuir com o negócio dela, para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade. E beber dessas fontes, quanto mais a gente puder abrir a nossa cabeça para ver o que está acontecendo, analisar os modelos, analisar o que está acontecendo ao nosso redor, isso nos faz muito mais preparados para os desafios, da competitividade, do que acontece no empreendedorismo hoje no mundo. Não tem como a gente fugir disso. O empreendedorismo está cada vez mais profissionalizado. muita gente ainda quer atuar de forma amadora do empreendedorismo e essas pessoas são as que primeiro quebram seus negócios. Então, a gente precisa ter uma visão muito mais ampla, muito mais cosmopolita, muito mais atenta. Isso não precisa você, se você tem a oportunidade, legal de fazer uma viagem, abrir sua cabeça. Mas a internet está aí de forma gratuita, com grande potencial. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Alguns preferem, de repente, passar o tempo vendo história, vendo bobagem, assistindo piada. Acho que isso é legal em alguns momentos e tal. Mas a ferramenta para que você consiga fazer com que você tenha um grande potencial, a quantidade de conhecimento que existe, gratuito na rede, é infinita. Então, temos oportunidade muito grande de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me sinto muito honrado nessa trajetória toda, Rogério. Agora, Vini, você comentou sobre o assunto desse ex-diretor do banco. Estava vendo, inclusive, esta semana mesmo, uma matéria falando se as pessoas, com mais de 50, mais de 55 anos, 60 anos, se elas têm oportunidade de começar uma carreira nova aí nas redes sociais. Como que você enxerga essa faixa etária ingressando, uma oportunidade de estar ingressando nas redes sociais, Vini? Olha, eu acho que isso é essencial, porque esse pessoal tem uma grande maturidade de vida e profissional, e sem contar que a gente está cada vez ficando mais velho. A humanidade está envelhecendo muito. Inúmeros estudos demonstram claramente que, por exemplo, pessoas que nasceram de 2010 para cá, meu filho, por exemplo, nasceu em 2014, quem nasceu de 2010 para cá, muito provavelmente vai viver mais de 100 anos. Então, a gente vai ter que lidar com uma população muito mais velha no nosso planeta. Estatísticas, por exemplo, que eu estava vendo recentemente na Inglaterra, em 2040, já vai ter 47% da população da Inglaterra com mais de 60 anos de idade. E essas pessoas vão viver muito tempo. A gente vai precisar lidar. A gente precisa ter um relacionamento com elas. A gente tem aí um corte importante, as tecnologias, muitas delas estão sendo voltadas para um público mais jovem. O TikTok está aí, é um grande exemplo para isso. Mas nós precisamos pensar que a curva de amadurecimento da população, ela está tendendo a gente ter que lidar com pessoas mais velhas. Então, negócios ligados à melhor idade, profissionais que se preocupam em atender isso, você se comportar e conversar de igual para igual com essas pessoas. Então, pessoas vão precisar ter um relacionamento mais próximo. cada vez mais esse sentimento de comunidade, que é o grande ponto hoje que está sendo discutido nas relações sociais, nas relações de tecnologia. Se você não cria um sentimento de comunidade, um sentimento de pertencimento, você não se conecta mais ao mercado. Por isso é que essa entrada dessas pessoas nas redes sociais, desenvolvendo novos negócios, utilizando a sua maturidade de vida e potencial profissional, podem contribuir e muito com o mercado. Uma das coisas que mais me encantou ao visitar o Japão foi exatamente isso, Rogério, o respeito que eles têm pela pessoa mais velha por conta da transferência de conhecimento. Então, isso é um grande exemplo de uma sociedade madura e milenar como o Japão e o impacto que eles causam no mundo dos negócios. Desculpa, Vini. A gente está vendo atrás de você o Go Business. O que seria o Go Business para quem está curioso para saber esse trabalho que você realiza também, Vini? A Go Business é uma startup que foi idealizada por mim, baseada exatamente, Rogério, nessa minha vivência profissional como consultor e como professor universitário. Eu sou apaixonado por educação. A educação mudou minha vida. Estou aqui conversando com você hoje porque eu tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente e por educação. Eu tenho certeza absoluta que a Go Business pode transformar a vida como transformou a minha. Então, baseada na minha própria história de vida é que a gente criou essa startup que é focada em três pilares, que é o conhecimento, a orientação e o networking, onde a gente tem uma plataforma streaming, similar a um Netflix, de empreendedorismo, com cursos sendo atualizados constantemente, focados totalmente no pequeno empreendedor. Então, aquela pessoa que está abrindo um negócio, uma pessoa que ela tem um negócio que tem até cinco anos de vida, aquele professor que precisa se atualizar, aquele estudante que já quer começar a pensar em empreender, enfim. Esse é o ambiente que nós criamos na Go Business. Trazemos, fazemos a conexão dessas pessoas com os especialistas para tirar dúvidas delas e também nós realizamos rodadas internacionais de negócios e networking para fazer com que esses empreendedores se encontrem e fomentem negócios, fechando parcerias, fechando novos contratos, porque o nosso grande ponto da Go Business é exatamente fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro. O nosso interesse é que, obviamente, o conhecimento é importante, os nossos cursos são muito rápidos e práticos e totalmente focados na necessidade. Por exemplo, estamos lançando hoje, vai ser exibido daqui a alguns dias essa gravação, mas hoje nós estamos lançando no dia da gravação um novo curso que intitulamos O Básico do Básico do Empreendedorismo. Então, é exatamente aquelas dúvidas que aquela pessoa que não sabe absolutamente nada do empreendedorismo precisa ter os primeiros contatos. Então, eu gravei esse curso exatamente pegando essa vivência de 10 anos do empreendedorismo para facilitar tirar dúvidas das pessoas. São aulas curtas, os cursos todos têm no máximo 10 horas de conteúdo. Nós pregamos que você estude 15 minutos por dia e que esses 15 minutos vão fazer grande diferença na sua vida pessoal e na sua carreira. E todo projeto tem desafios, né? Quais são os principais desafios, Vini, desse projeto, dessa startup do GoBusiness? Bom, o grande lance da GoBusiness, Rogério, é que realmente, óbvio, é um mercado mundial de educação, ele é extremamente abundante, é um mercado gigantesco e, obviamente, também tem grandes players. se a gente não buscar algum tipo de diferenciação, uma proposta única de valor, né? Por exemplo, como a gente chama no marketing, a gente realmente começa a ter dificuldade de penetração. Como todo negócio, não é porque eu sou estrategista de negócios, essa trajetória toda que eu não passo problema e eu faço questão de estar no campo de batalha de empreendedorismo, porque se for só um teórico, só um escritor, só um teórico, que eu estou fazendo meu doutorado e não ter essa vivência do dia a dia de botar a barriga no balcão, então fica muito difícil de eu ter essa vivência e trazer realmente a realidade para as pessoas. A GoBusiness realmente está focada nisso, em apoiar esse pequeno empreendedor com um ticket extremamente acessível, R$49,90 por mês, é um valor extremamente acessível para qualquer pessoa, é o preço de uma pizza, é o preço de um hambúrguer, né? Então, a pessoa pode realmente investir nisso aí, quem disse que não tem tempo? A gente prega que você estude 15 minutos por dia, se realmente você não tiver 15 minutos por dia para se dedicar a você, realmente tem alguma coisa errada. E nesses valores aí todos, a gente traz um grande ponto que é o impacto social. Por isso que nosso foco é a língua portuguesa no mundo, nós estamos entrando aí nos 10 países de língua portuguesa, eu tive a oportunidade, a honra de morar em Angola por quatro anos, então conheço bem a África, sei dos desafios e sei do potencial que a gente pode apoiar essas pessoas em língua portuguesa e realmente fazendo a diferença para que elas tenham uma qualidade de vida melhor e nós estejamos cumprindo aí os princípios dos objetivos dos milênios da ONU. É, com certeza, como você falou um pouquinho, né? Aí, tempo atrás, com certeza, se a pessoa fica ali no Instagram, no TikTok, enfim, esses 15 minutos passam rapidinho, né, Vitor? Exatamente, exatamente. E o que tem pela frente aí nessa trajetória da Go Business para 2023? Olha, temos um ano bastante intenso, grandes parcerias estão surgindo, estamos muito felizes, infelizmente, eu não posso anunciar aqui, mas estamos, ontem nós recebemos o convite para participar de um evento mundial para falar de educação, estaremos em breve aí no palco do Digitalks aqui em Portugal, agora em março, que é o segundo maior evento de tecnologia e negócios de Portugal hoje, só perde o Web Summit, que é o maior do mundo, e a gente está aí fechando parceria com, provavelmente, um grande banco brasileiro, grandes instituições de fomento ao empreendedorismo, e realmente, a gente está aí com bastante afinco, com bastante vontade de reunir todos esses professores, são mais de 40 professores que estão conectados conosco, são já milhares de pessoas que já estão na nossa plataforma e que realmente a gente tem certeza que nós podemos fazer a diferença, trazendo conteúdo de qualidade, que realmente faça a diferença, com curadoria, porque tem muita gente aí que lê um e-book no final de semana, já se intitula especialista de alguma coisa, não desmereço, sei que tem espaço para todo mundo, mas acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e respeito pelo conhecimento e pela forma como a gente se apresenta para essas pessoas e o que a gente traz de informação, então a GoBusiness está muito baseada nisso, um conteúdo de muita qualidade, relevante para o empreendedor, com a curadoria, totalmente focado em fazer a diferença desse empreendedor que confia no nosso trabalho e confia na gente. Antes da gente finalizar, Vini, e antes que eu esqueça de fazer essa pergunta também, porque eu fiquei curioso em saber, buscando um pouquinho sobre você na internet, a gente viu um vídeo de você falando para as pessoas como você trabalha com marketing digital e tem várias dicas de empreendedorismo para quem está começando, e hoje em dia todo mundo acha que apenas impulsionar, apenas contratar aquele adolescente que sabe fazer a gestão de tráfico, enfim, e você diz nesse vídeo aí os cuidados que o gestor de tráfico pode acabar com a sua empresa, isso me deixou curioso porque não deu tempo de assistir ainda, então eu queria ouvir você aí ao vivo aí, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter, porque a gente tem o programa e a gente vai vender e hoje em dia de 10, que a gente oferece a 9, eu investi 100 reais no Instagram e deu não sei quantas mil visualizações e a gente perde o patrocínio por causa disso. Qual que é a realidade hoje das redes sociais e principalmente com o gestor de tráfico, Vini? Qual o conselho que você dá? Olha, o que acaba acontecendo, Rogério, é que muita gente contrata o gestor de tráfico e muitas vezes ela tem uma capacidade financeira limitada e ela não se empenha ou não consegue dedicar um pouquinho de tempo a fazer esse trabalho de gestão de tráfico contrata pessoas e acaba se focando no preço. O que acontece muito no mercado e muitos desses conteúdistas, desses especialistas que treinam os gestores de tráfico pregam é que você contrate uma pessoa você de repente você como gestor de tráfico se apresente para o mercado e comece a aprender com o dinheiro do cliente. Então imagine você, Rogério, trabalha, se empenha tanto e você de repente tira mil reais do caixa da sua empresa para investir num gestor de tráfico e esse camarada usar esses mil reais fora que você tem que pagar ele para ele aprender com o seu dinheiro. Isso é desonesto. No meu entender isso é desonesto. Então esse é um primeiro ponto de alerta que você não faça, você busque resultado, pergunte para essa pessoa quais são os clientes que ele está atendendo, converse com esses outros empreendedores para saber se realmente essa pessoa que está se apresentando ela está realmente vai entregar o que ela promete. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que cada vez mais está se tornando mais fácil. A inteligência artificial está nos ajudando muito isso. As próprias plataformas, o Facebook e o Google são as principais plataformas, mas todas elas têm seus sistemas de impulsionamento. O LinkedIn, TikTok, Pinterest, enfim, todas essas plataformas, Twitter, todas elas têm suas plataformas de impulsionamento. Se você se dedicar um pouquinho, você vai aprender a fazer. Você, melhor do que ninguém, vai conseguir levar o seu conhecimento lá, seu conteúdo. Agora, o grande ponto e que é um alerta também muito importante para o meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora que está assistindo esse vídeo aqui, é que você esteja próximo a esses profissionais de tecnologia. principalmente se eles não estão dentro do seu negócio. Porque o que está acontecendo? Ele cobra barato para você, aí ele cobra R$200 para fazer o atendimento a você, aí cobra R$200 a 10 empresas. Ele não consegue atender bem essas 10 empresas, ele não vai fazer bem o seu nem vai fazer das outras 9. E aí o que vai acabar acontecendo, você vai pegar esse dinheirinho tão suado que você lutou para conquistar e vai jogar no balde de lixo. Por isso, é muito importante você ter muito cuidado com a gestão de tráfego, por quê? Você confia, se você simplesmente entregar o dinheiro na mão dessa pessoa, confiar, e você não tiver possibilidade e cobrar dele resultado, como assim, Vini? Como é que eu vou cobrar resultado de uma coisa que eu não entendo? Imagine o seguinte, você é dono de uma pizzaria, e aí você chega o gestor de tráfego, existe uma modalidade na gestão de tráfego, nós chamamos de negócios locais. Então, sua pizzaria, ela tem um atendimento regionalizado, de repente no seu bairro, na sua cidade, de repente na sua cidade menor, mas você tem uma região de atendimento. E aí, você chega e coloca lá que você vai investir, sei lá, R$10 por dia na campanha de tráfego. Se você pegar R$10 por dia e investir e não te der nenhum retorno, você está perdendo dinheiro. Se você investir R$10 por dia e voltar R$50 para você, você já está tendo retorno de investimento, você está tendo ROI. Então, você precisa saber, criar métodos para você saber que aquela campanha foi específica de onde veio aquele pedido que chegou no seu balcão. É importante que você tenha esse tipo de coisa, que você alinhe com a pessoa. Então, vamos supor, vou pegar uma coisa aqui, pegar essa garrafa térmica aqui, vamos vender essa garrafa térmica aqui por R$50. Meu preço de balcão dessa garrafa térmica aqui é R$70. Então, eu faço uma ação promocional apenas na gestão de tráfego para vender essa garrafa térmica por R$50. Então, se uma pessoa entra em contato comigo perguntando, dizendo que quer comprar a garrafa por R$50, você vai saber que essa garrafa foi anunciada apenas no tráfego pago, apenas pelo gestor de tráfego e que realmente ele também tem uma limitação na atuação dele, porque o gestor de tráfego ele tem uma função de exibir esse produto para as pessoas. A função de converter, de vender é sua. O gestor de tráfego ele não vende, ele contribui, ele faz com que essa garrafa que não estava visível aqui na tela, de repente ela apareça. Então, a gente também não pode botar a culpa só no gestor de tráfego. A gente também tem que ter a nossa visão de empreendedor, tem que ter um bom produto, tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma boa precificação, temos que ser, temos que ter um, entender a necessidade do cliente, saber exatamente quem é o nosso cliente, para que o gestor de tráfego não faça uma coisa muito pulverizada, eu costumo brincar de dar tiro de canhão para matar a formiga, você vai matar a formiga, mas você vai chegar e vai gastar um valor que não era que é o previsto. Então, se você pegar um veneno e colocar no local certo onde está o formigueiro, você vai chegar e vai matar a formiga. Agora, também você pode dar um tiro de canhão e destruir tudo aquilo ali. Então, o grande ponto é, quanto mais a gente estuda o nosso cliente, mais fácil de vender, seja no offline, seja no olho a olho, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por gestão de tráfego. Então, por isso, tem que ser uma tarefa e um trabalho combinado, mas muito cuidado porque o gestor de tráfego pode quebrar o seu negócio. É um tema que dá outro programa, não é, Vini? Com certeza. Vamos combinar só para falar sobre isso. Vamos embora. Será um prazer enorme, Rogério. Eu fico muito honrado de estar aqui com você. Só para a gente finalizar, Vini, fala um pouquinho, você percorreu tantos caminhos como um empresário de sucesso, mas tem aquele sonho ainda que falta ser realizado? Ah, com certeza. Hoje, eu durmo e acordo pensando exatamente, Rogério, que a GoBusiness tem um papel muito importante na sociedade e a nossa meta é impactar um milhão de empreendedores no mundo e nós vamos impactar esses um milhão de empreendedores, nós vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas, naquela mulher que, de repente, é mãe solteira e que precisa se desdobrar para manter filhos e manter a vida, aquela pessoa que, de repente, perdeu o emprego e não está conseguindo recolocação no mercado de trabalho, aquela pessoa que, de repente, por uma questão de idade, muitos negócios ainda têm essa visão equivocada de que a pessoa está mais velha, ela não dá conta de trabalhar, os jovens que precisam tanto de apoio porque as universidades não preparam para a vida do empreendedorismo, para abrir um negócio. Então, quantas mensagens a gente recebe de pessoas como essa, os públicos, de repente, um público negro, as pessoas sofrem tanto, o público LGBTQ+, o público exatamente indígena, enfim, existem inúmeros grupos aí que precisam do nosso apoio e, principalmente, o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, hoje, é quem move a nossa economia. 30% do PIB brasileiro é construído pelo pequeno. Tantas pessoas estão precisando da gente e nós temos o potencial de ajudar essas pessoas. Então, o empreendedorismo social é algo que é muito importante e eu tenho certeza, Rogério, que a Google Business vai alcançar esse objetivo e eu durmo e acordo todo santo dia pensando nisso e peço força a Deus para que ele me abençoe e para que eu consiga levar essa mensagem e toda a nossa equipe dos bastidores, os sócios, enfim, para que a gente consiga levar essa transformação para as pessoas e eu tenho certeza que a gente vai comemorar juntos, meu amigo. Com certeza. Então, quais são os caminhos para esses empreendedores conhecerem um pouquinho mais da Google Business? Quais são as plataformas que elas podem ter acesso? Vini? Bom, a Google Business pode ser acessada, pessoal, através das principais redes sociais, arroba Google Business, você vai conseguir nos encontrar, também nosso website, gobusiness.com. Será um prazer enorme receber o seu e-mail, receber a sua mensagem lá no nosso direct, enfim, estamos aí toda semana ao vivo produzindo conteúdo de qualidade para os empreendedores, com mentorias coletivas ao vivo, com rodadas de negócios uma vez por mês, com toda a nossa base de conteúdo aí focada em ajudar os empreendedores. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, você que estiver nos assistindo aqui e for visitar a nossa plataforma, será um prazer enorme ter você conosco, gerando essa transformação na sociedade, porque acreditamos claramente que a mudança da sociedade vai acontecer a partir do empreendedorismo e da educação. Sem dúvida alguma, a grande preocupação dos agentes econômicos nesse início de governo é a questão fiscal. visão de mercado com Rogério Cabral oferecimento leve-me integrar, inovar e acelerar o seu negócio GPO Net democratizando a LGPD Telecontrol o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil Bredas Sistemas tecnologia a serviço da sua empresa Cristo Rei um aprendizado que faz brilhar Life Empresas com a sua empresa sempre 2DCB nascemos designers crescemos comunicadores assim associação comercial e de inovação de Marília Amigas do Lar a mãozinha amiga que você merece Pierut Studio produção de áudio publicitário Farmácia Nossa Senhora de Fátima a sua farmácia de Marília que entrega na sua casa ligue 3433 0089 3 lojas em Marília C&M corretora de seguros seguro só com o corretor de seguros Vidraçaria Amazonas vidrada em você Mabeco alimentação natural PET fone 99741 5100 contar com a Maria brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa isso facilita toda a minha casa a minha casa ela eu esquece